E aí pessoal do YouTube, aqui é o Henrique trazendo mais um vídeo pra vocês Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Riquinho Games Eu trago hoje galera um vídeo diferente de Mindblocks Mas é um formato que vocês curtam bastante Porque no último formato desse tipo que eu trouxe aqui pro canal Vocês apoiaram muito, muito mesmo, deixaram muito joinha E é por isso que eu tô trazendo esse formato de vídeo aqui pra vocês E galera, hoje eu trago pra vocês 5 itens raros no Mindblocks 5 raridades aqui no Mindblocks Mas eu já vou avisando que não são itens que não estão na biblioteca de itens São itens que estão na biblioteca de itens, tá ligado? Então são itens que você pode encontrar no Criativo Porém é muito raro no modo sobrevivência Eu quero lembrar que isso não é um top E sim são apenas colocações que eu coloquei aleatória Mas bem que eu usei aqui basicamente o nível de raridade de cada item Pra ficar uma coisa mais da hora Então o item 1 ele é menos raro que os outros A primeira raridade aqui pro nosso vídeo galera É a Name Tag É uma raridade do Mindblocks É um item muito raro É um item que você pode tá conseguindo através de baús de dungeons De calabouços Ou então você pode tá tentando pescar E se você tiver sorte você pode tá pescando uma Name Tag Mas é um item muito raro então provavelmente você vai demorar bastante tempo Até conseguir adquirir uma Name Tag pescando Possivelmente você pode tá também demorando a encontrar em dungeons Então basicamente você vai ter que explorar muito, muito mesmo Pra possuir uma Name Tag Então ela fica em primeiro a colocação aqui Ela fica aqui em primeiro na lista de raridades no Mindblocks Então ela é dos itens aqui dos 5 itens Ela é o menos raro É o item que você pode encontrar facilmente diferente dos outros Entre aspas né Porque é um item muito raro Mas em questão dos outros você pode encontrar basicamente mais fácil uma Name Tag em dungeons Tá aqui ó A nossa querida Name Tag É esse item precioso E a Name Tag ela serve pra você poder colocar nome em objetos Basicamente também em animais Então eu uso bastante isso também na minha série A Name Tag é um item muito, mas muito útil mesmo aqui no jogo Em segunda colocação da nossa lista de raridades no Mindblocks Eu coloquei o ovo de dragão Chame do que você quiser É um item muito raro no Mindblocks E ele tá aqui por quê? Bem, ele tá aqui pelo fato de existir apenas um ovo do dragão Em cada mundo do Mindblocks no modo sobrevivência Porém, assim como a Name Tag É um item que você pode tá possuindo no modo criativo Através da biblioteca de itens do jogo Mas enfim, se você que é que nem eu Joga no modo sobrevivência Você só tem direito de encontrar um Você vai ter a oportunidade de encontrar apenas um ovo do dragão E ele tá aqui pelo fato de não ser tão fácil Além da sua raridade Não é tão fácil obter esse ovo Pois para você obter esse grandioso ovo Esse prêmio basicamente Assim como diz na wiki do jogo Você tem que matar o boss final que é o dragão Então não é uma tarefa nada fácil É por esse motivo que o Dragon Egg está aqui na nossa lista de raridades no Mindblocks Pois é um item muito raro mesmo Então se você perder o seu ovo Então, se você perder o seu ovo de dragão Você não vai ter mais a chance de possuir outro no modo sobrevivência Então, só se você usar o criativo E eu não aconselho você fazer isso É por isso que eu cuido muito do meu ovo Então galera, é o seguinte Em terceira colocação aqui Eu quero lembrar que não é um top Então isso aqui foi aleatório Porém eu usei um modo de raridade Eu especifiquei cada item Com cada dificuldade Para você encontrar no modo sobrevivência E em terceiro É a cela de montaria Sim galera, cela de montaria Que é um item que vocês conhecem lá do Minecraft E vocês sabem que é um item não craftável Assim como a nametag também Eu esqueci de falar isso A nametag é um item não craftável Ou seja, você não consegue fazer craft Assim também é a cela de montaria Que é um item diferente da nametag Muito mais difícil de você encontrar Sim, é muito difícil de você encontrar É um item basicamente de 0% de chance De você encontrar em baús de dungeons Porque a nametag Há um 10% de chance De você encontrar em dungeons Mas a cela de montaria É muito difícil Você pode estar encontrando A cela de montaria Através da pescaria Você pescando Porém você vai gastar muito tempo Da sua vida Tentando pescar Essa cela de montaria E é uma coisa que você vai Passar bastante tempo mesmo Cara, porque é muito difícil É muito raro Então é a cela de montaria Mas é um item que você pode estar Tirando um tempinho da sua vida Da sua preciosa vida Para ficar pescando Até encontrar Vamos pegar ela aqui no meu baú E está aqui galera A cela de montaria E aqui eu uso Vou usar um exemplo Para que serve a cela de montaria Basicamente você Coloca em um animal específico Que na verdade Só por enquanto Podemos utilizar no porco Até porque o mine blocks Não tem cavalos Então por enquanto A gente só pode utilizar No porquinho Que é esse animal Aqui ó E você monta E pronto É interessante você ter Uma vara com cenoura Para poder você Estar direcionando Basicamente o porco Então é mais da hora Aqui em quarto Da nossa lista Eu coloquei o fungo do nether Um item muito raro De se encontrar É o fungo do nether Porque a possibilidade De um fungo do nether Dropar de um olho do nether É de 0% basicamente É muito difícil Disso acontecer Eu tive a felicidade Disso acontecer comigo Jogando em offline Na minha série mine blocks Mas cara Foi uma coisa Tipo de sorte mesmo E galera É o seguinte O porquê que o fungo do nether Está aqui Sendo que ele é um item Que a gente pode Estar farmando Então Se você encontra Um fungo do nether Você pode estar farmando ele E assim você vai possuir Bastante fungos do nether Vocês sabem Que a gente pode Estar possuindo Farms de fungos do nether De plantação Então Sim O fungo do nether É um item Que você pode Reproduzir Produzir mais Duplicar Mas basicamente Para você poder Possuir ele Você vai Passar muito tempo E com certeza No começo do jogo Você não vai Adquirir um fungo do nether Porque vocês sabem Que para isso Você vai ter que ir Para a dimensão do nether Vai ter que contar Com a sorte De isso Dropar de um olho do nether Isso é muito difícil De acontecer Você vai ter que jogar Muito Até você conseguir Possuir Um fungo do nether Beleza Então ele está aqui Na nossa lista Em quarto colocado É o quarto item Raro Basicamente Aqui E em quinto colocado O item mais raro De todos esses itens Que já foram citados Mano É um item Que eu estou muito doido Para possuir Na minha série Mindbox Porém eu vou ter que Ter um pouquinho De calma Porque não é nada fácil Possuir esse item Que é As shades Eu não sei como é a pronúncia Barra galinha Por que? Esse é um item Muito difícil Shades Máscara Basicamente É um item Que você Pode adquirir De uma galinha Através de uma galinha Um óculos E você Pode ter a felicidade De encontrar no seu mundo Uma galinha Usando um óculos Mas Isso é muito raro De acontecer Muito raro mesmo De 100 galinhas Você não vai conseguir Então É muito raro Isso você pode ver Também na wiki Para tirar suas conclusões Então Seides Está aqui Na nossa lista De itens raros E assim como Os itens anteriores E esse é um item Não cravitável Assim como a cela A name tag Ou seja Não é um item Que tem craft Galera Esse é um item Muito raro E você tem que Penar muito Para conseguir ele Então não é nada fácil Assim como a name tag E a cela Você possui ele No modo criativo Através da nossa Querida biblioteca De itens Do mine blocks Mas eu aconselho você A batalhar muito A explorar bastante Quem sabe Criar uma farm De galinha Para poder produzir ovos E assim Quem sabe Você não vai ter A felicidade De possuir Uma galinha de óculos E basicamente A gente vai ver Essa galinha Só estou vendo Óculos Basicamente aqui Mas então Vamos lá Ver essa galinha Essa maldita galinha Que usa um óculos Muito da hora Vamos lá Está aqui A querida galinha Que usa um óculos Preto Muito chave Mesmo Isso é uma galinha Basicamente muito difícil E Cara Você que encontrar Uma galinha dessa Por favor Não mate Então Faça o seguinte Você cria ela Como um Um mascote Basicamente É isso que eu vou fazer Na minha série Mine blocks Se por acaso Eu conseguir encontrar Uma galinha dessa Eu vou fazer um teste Aqui para me tirar Uma curiosidade Tanto minha Como também de vocês Que eu tenho certeza Eu vou pegar aqui Um pack De ovo de galinha E vamos ver Quanto basicamente A gente precisa Para estar adquirindo Uma galinha Que usa óculos Porque você pode estar Utilizando as formas De Farming Então você pode utilizar Com os ovos da galinha Que são os ovos normais E tem os ovos de spaw Que são ovos Que você não possui Eles no modo Sobrevivência Até porque são itens Que você só pode encontrar No criativo Através da biblioteca De itens E se você Tiver um item desse Basicamente É porque você Usou o criativo Porque não tem condição De existir Esse item Na sobrevivência Mas vamos lá Fazer esse teste Que eu quero tirar Minha curiosidade Aqui galera Que eu estou Tipo Muito pensando Eu vou fazer esse teste Com o ovo tradicional Mesmo da galinha Porque vocês sabem Como eu falei O ovo de spaw Não podemos ter No modo sobrevivência Então são 64 ovos Ou seja É apenas um pack Mesmo Vocês sabem Que no my blocks Um pack É equivale A 64 itens Todos juntos E vamos lá Vou jogar aqui Vocês percebem Nascem algumas galinhas Então isso mano É muito difícil Você ter a felicidade Então Basicamente já está Em 28 Com os ovos de spaw Fica mais fácil Mas como é um item Que você não possui No modo sobrevivência Olha Ok Beleza Vocês viram O que aconteceu Né Apenas algumas galinhas Conseguiram Nascer Digamos assim O termo certo Mas você percebeu Que não apareceu Nem uma galinha Que usa óculos Então Temos aqui 5 itens raros 5 itens Que não tem craft É Tirando um pouco O lado do ovo Do dragão E o fungo do nether Os outros 3 itens São 3 itens Que tem muita coisa Em comum Além da sua raridade São itens Que não Podemos Estar Craftando Basicamente Mas embora São itens Que você pode Estar Pegando esses itens No modo criativo Através Da nossa querida Biblioteca De itens Novamente Falando aqui Eu gostei muito Dessa lista De itens raros No Mindbox Então Eu não sei Se você gostou Também Deixa aí nos comentários O que você achou Dessa lista Se você concorda Comigo Que esses itens São realmente raros E se você quer Mais vídeos Desse formato De curiosidades 5 coisas E tal De Mindbox É importante Você sempre Deixar seu like E eu já estou Planejando mais 5 coisas Aqui no Mindbox Para trazer para o canal Tem muito conteúdo Dessas coisas De curiosidade Do Mindbox E vocês podem Também Deixarem aí Nos comentários Ideias E se eu esqueci Algum item Você também Pode comentar aí Ah Riquinho Você esqueceu Tal tal item Aqui ó Que ele é raro Já vou falando Aqui um item Que eu sei Que vocês vão Estar se perguntando E o bloco J O bloco J Ele é um bloco Basicamente né Ele é um item Muito raro Por sinal É o mais raro De todos os que estão aqui Mas ele é um item Que você encontra fácil Então eu só não coloquei ele aqui Porque ele já apareceu No meu vídeo Que eu fiz De 5 exclusividades No Mindbox Mas como aqui É itens Então eu não Não quis colocar ele Porque ele não vai Se encaixar muito bem Porque ele é um bloco Então eu não quis Colocar ele Mas ele não ficaria De fora dessa lista De jeito nenhum Pois ele é um item Muito raro Assim como o ovo do dragão Que você só pode ter Um Você só consegue adquirir Um ovo Em cada mundo No modo sobrevivência Mas aí tem um outro detalhe O bloco J É um item Que você não possui Na biblioteca de itens Então ele é diferente Desses 5 itens Que apareceram aqui Na nossa lista de hoje Deixa aí nos comentários Se você quer Vídeo desse tipo Deixa aí suas ideias Muito criativas Para a gente estar trazendo Mais vídeo Desse formato Galera Muito obrigado mesmo Para quem assistiu O vídeo até aqui Um forte abraço Do Riquinho Games Riquinho Arquia 5K É nóis Falou galera Tchau 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 Obrigado.